Questão 18, uma questão de lei de Lenz, gostei da questão, a questão é bastante interessante, mas a questão exige do aluno uma atenção ultra especial no que diz respeito à leitura do enunciado, para ser mais exato, no que está aqui. O cara está dizendo que existe um imã, uma espira, e existe um medidor de corrente ligado nessa espira. Onde esse medidor de corrente, esse galvanômetro, ele permite que dependendo para o lado que o ponteiro aponte, tu indique o sentido da corrente, ou seja, se a corrente inverter nessa passagem do imã pela espira, tu vai ter uma inversão na posição dos ponteiros, que é o que eu já marquei aqui na certa. Isso é uma coisa bastante importante que tu vai ver agora. Galera, olha só, ele está dizendo que tu vai ter o galvanômetro podendo ir para a direita e esquerda. E logo abaixo ele diz que isso indica horário anti-horário, que quer dizer que quando o galvanômetro apontar para a direita, a corrente é horária. Quando ele apontar para a esquerda, ela é anti-horária. Entendeu isso? Barra, barra. Direita, esquerda. Horária, anti-horária. Direita, horária. Esquerda, esquerda, anti-horária. Tudo certo? Eu vou cortar aquele fiozinho e o imã vai cair passando pela espira. O que o galvanômetro vai medir? Olha, eu sei que quando aquele polo norte se aproxima do imã, eu tenho um aumento de fluxo ali dentro. No exato momento em que tu passa com o centro-lima pelo plano da espira, é o momento onde o fluxo deixa de variar de um sentido e passa a variar de outro. É o momento onde a corrente zera. Por isso que ali tu poderia já marcar tranquilamente América, Dinamarca, Brasil e tirar fora Canadá e Espanha. Tudo bem? Pessoal, quando ele começa a se afastar, eu tenho um novo evento. Eu tenho um SUS se afastando da face de baixo. Só que existe um detalhe na questão que eu tenho certeza que até tem professor que não vai se ligar. O movimento de queda do imã é acelerado. Então, a aproximação se dá com menos velocidade e o afastamento com mais velocidade. E a corrente é a eletromotriz pelo tempo. Como eu vou ter um movimento acelerado, eu vou ter uma variação de fluxo em mais Weber's por segundo, o que vai gerar aqui uma corrente mais intensa do que lá. Então, tu não poderia marcar dos dois lados a mesma coisa. Tu tem que ter uma diferença, por mais singela que ela apareça. Lei de leis, então, galera. Vamos lá. Figura 1. Tem um norte aproximando do meu imã, da minha espira. Lei de leis, causa e efeito em oposição. Se o norte afasta, a tendência é a espira afastar, ser repelida pelo norte. Então, tu está formando naquela face que tu enxerga um outro norte para poder repelir pelo imã. E a corrente é anti-horária. E se é anti-horária, tem que apontar para a esquerda. A letra A faz isso. Na passada do meio, ele vai inverter a variação do fluxo. É o momento onde ele não varia. É instantâneo isso. E vale zero. A letra A diz isso. E quando eu tenho o polo sul se afastando da parte de baixo da espira, a espira, por lei de lei, se aproxima do imã. Então, tu criou um norte na parte de baixo da espira. E na parte de cima que tu enxerga, tem um sul. Uma corrente horária. O que indica que eu venho para a direita. Aí, olha a sacada aqui que eu te falei. Tu pode ver que essa corrente para a direita, ela tem um valor cravado em 5. Enquanto o valor da corrente para a esquerda na figura 1 está um pouquinho menor do que isso. É pelo motivo daquilo que eu te falei, que tu está com o teu imã acelerado, e tu vai ter uma variação temporal do fluxo aqui maior, gerando uma corrente induzida maior. Cara, essa é uma questão de nível bem alto. O aluno tem que ter uma boa preparação em indução magnética. dá para considerar como uma das questões de nível, assim, difícil.